Oi rapaziada, pra quem não me conhece, sou o Marcos Pesada Estou indo pro rolê mais pesado da semana, se é louco Estou indo pro Lago Azul, onde acontece as saídinhas mais top do Brasil Demorou? Fica aí, confere todos os carros que passaram pelo rolê aí Demorou? Tamo junto, valeu Rapaziada, tá uma fila pra entrar no lago, eu nunca vi isso, mano O bagulho pegando uns 2km de fila pra entrar no lago, você é louco, hoje vai tá co... Galera, tem muito Volkswagen, hoje não sei se é rolê de Volkswagen, se é de Gol ou Gol quadrada Tem muito Gol quadrada, tem um aqui, aqui atrás, é que não dá pra ver, mas lá na frente Mano, tem muito, Gol quadrado, Voyage, Saveiro, Paraty quadrada, tem um monte, mano E vamo começar, rapaziada, hoje tem Volks, hein Olê de Volkswagen E vamo que vamo Ó, mostradinha, mostradinha Toma, toma Ó, mostradinha, mostradinha Caramba Tô, não é, a morte tá ali esperando Vai, não é? Ó quem tá ali esperando aqui Vou deixar você ligar, hoje Aí, p***i P***i, p***i, é seu livro P***i, é seu livro P***i, vai chupir P***i, vai chupir P***i, vai chupir P***i, vai chupir P***i, deixou Valeu P***i, p***i 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 Vai pra onde? Ah, esse aí vai Não vai nem sobe, nem desce, nem vai pular, nem vai pular Espera, rapaz! Oi! Eu vou remer, pê-da-pô Parquei Parquei, ó Nossa, que nós nem vimos nada Esse explodiu, já viu? Saiu fumaça do escapamento e explodiu Chegar lá, ó, galera Vamos mostrar a Dinshaman GTIzão, rapaziada, você tá ligado? Que dono de golfe Acelera, rapaz! Acelera, rapaz! Acelera! Acelera, rapaz! Eita! Esse foi! Esse foi devagarzinho, então aí não vai pro céu, tá tempo não Muito lento Tá com o cachorro no carro Acelera, rapaz! Esse aqui é de sorte hoje, hein? Aquele ali é bom, mano! Acelera, rapaz! Acelera, rapaz! Acelera, rapaz! Eita! Acelera, rapaz! Eita! Ah! Não é não é essa passagem? Não! O cara tá morto! 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 Acelera, rapaz! Olha o gelizão O que é isso, velho? Chama, toma Eita Vai, vai, vai O que é isso? Não, vem aqui Aqui, aqui Aqui, vem aqui Eu quero, eu quero ver aqui Aqui Verdade, verdade Eita 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 Você é louco, rapaziada Esqueça Eita Amasco saindo aqui Que que é isso, velho? Eita Morreu Esse foi Vamos pro céu Eita Eita Eita, hein Você que tem a outra, né? Eita Eita Filzão não tava pra brincadeira, não Você viu? Ele ia passar por cima de você A morte ia morrer A morte Eita 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 Vamos lá Eita 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 Olha isso Quase vai boliche Olha o G3 Não deram o dinheiro Todo mundo no Lagazú Se for devagar Se você quer a turbo, vai explodir agora Tá de raiva Tudo bom, mortadinho Só tô zoando, hein, doido Eita 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 Que bonito é esse, velho? Eita Tá assustado isso aí Eita 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 É doido Eita 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 GTR Vindo ali, rapaziada Ó Eita Eita Nossa GTR GTR, né, pai? É Eita 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 Ninguém tá puro nessa vida Eita A gente Chaudi parou ali, rapaziada Vai ver o lautizão, hein Será? Ui, fi Toma Eita Eita Rapaziada Tá legal, tá legal Mano, deu pau na massa Deu ruim Saiu aqui RSC, essa mostradinha Ah, você é louca Eita Olha lá, meu laute Chamou, chamou, chamou Toma Eita 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 Caralho, você vai ter que trocar a junta, já já A junta de tampa de bálvula Fudeu Vamos sair disso Vamos morrer Vai, Fer, senta no capu Vai, Fer, senta no capu Vai, Fer Vai, Fer Vai, Fer Eita Eita Você está na hora, Valentim! Você está na hora, Valentim! E se não fizesse? Não valeu, hein? É Fer! 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 Ah, Fer! Vai me zoar ele, mano! Ah, Fer! Ah, Fer! Ah, não! Ah, Fer! Ah, Fer! Ah! Ah! É uma mafiosa essa, hein? Olha o tiozão! Eita! Aí, o Fusca! É o Fusca! É o Fusca, mano! Lá dentro que está pipocando tudo! Ali tem, hein? Toma! Ah, não! Ali é turbina! Eita! Aí, coisa linda! Que bagulho bonito, hein? Nossa! Linda! Linda, linda! Ali é... Toma! 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 Ô, Rachão! Pai! Senão eu vou levar, hein? Originalzinha! Originalzinha! Olha aí! Partiu! É M3, então! E aquela M3 é manual, mas não sei a razão! É? É louco, pai! Tá só não! E que ele tá no meu coração! Roda, roda, roda! Não acredita! Isso aqui dá, você escuta ainda! Oh, pai, vai, tu tá louco não, hein? E tá bêbado! Tô bêbado! Tô bêbado! Tô bêbado! Tô bêbado! Tô bêbado! Não é o teu primo, não, do... Não! Ih, Beto, o remê! Tô vendendo! Galera, agora, hein? Aí, ó! Esse não saiu, pera aí, deixa eu me recompor Vai, dá pra tirar Aí, dá pra tirar Olha, tá na maldade, hein Toma GT aí, fi Eita 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 rapaziada Mano, você viu aquele Opala, véi Turbinou na babana, hein Olha aí Eita Pensa aí Eita Assinou, hein Gostei Gostei Esse vai subir Eita Eita Isso é turbo? É turbo Parece não Olha lá Ah, agora é Turbina Agora virou turbo Olha, o chão Zero, zero, zero Valeu, irmão Valeu Anota aí Anota aí, mano Anota aí Anota aí Vai, Ver Anota 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 a placa Anota a placa Anota a placa, moçadinha A moçadinha A moçadinha tá assinando a passagem da polícia, fi Olha lá Tá assinando a passagem O cara vai usar o caderno pra fazer a passagem dele Rapaziada, olha esse jaguarzão aqui Mafioso, hein Toma Pegou, hein Olha lá Anotou, hein Anotou, olha lá Ih, rapaz O AM2 Black Ah, fi Aí, gêmeos, hein Comprando a promoção, filho Vai tranquilo Mil, fi É mil 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 CHT Olha lá Mil CHT, fi Abelino, olha Abaixa Abaixa, fi Liza, liza, liza Liza, tá bonita Que nave, velho Del reizão Del rei belina Nossa, do nada Do nada Brota Olha os caras vendo Ainda bem que você tem Isso não é original, não? Olha os bagulhos ligados lá embaixo Não é, né? Olha lá Os fios saindo lá de baixo Ah, mas se tiver no dock Original, fi Olha as mangueiras do Cash Tank E vai ficar, hein Vamos ver Tá parando tudo lá na frente Agora Olha o golpão Meteu Meteu o gato, rapaziada Cadete Arrastando no chão O chão até parou Falou Vou nada Olha lá Aí Vou levar em quadro Vou nada Olha o bagulho É guincho, pai Acho que é Bagulho arrastando Nossa Lita, porra Ah, você devia ter ido, fi Agora você não vai embora Olha lá o policial lá Sonhando Olha lá Não, fi Agora Agora você não sai mais Agora ele não sai mais Ele pode alegar assim Senhor, eu dei reverso Reverso Eu não tava de caganeiro Eu tô com a barriga Aí, rapaziada Aquele ali deu ruim Aquele ali Enquanto o policial não ir embora Ele também não vai, não Aí, rapaziada Quem já viu um Swift Sedan Plaquinha preta, ó Primeira vez que eu vejo um Só vejo o Zet Toma É M, viu É M Ó, a mina na para Tip Aí é macho, hein Aí sim, hein Top Representando as mina aí na cena Representando as mina Nossa, e o Golfão Onde tem ele zero? Olha a turma ainda, bivai Vai? Vai Vai Aí sim Da onde que é, Jundiaí? Osasco? Osasco Top Zero 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 E o Golfão aqui, GTI Isso aqui? Mais zero que o zero Vamos entrar no bingo agora É Zero, hein Zero, zero Olha lá quem deu a volta lá, ó O maluco do caralho Ele te arrastando, filho Ele falou, vou passar aqui, nada Rapaziada, o policial posicionou lá, ó Mano Porque os caras estão saindo lá por cima, mano Vai dar ruim, hein Vai dar ruim E nós vai pegar o encadre aqui, rapaziada Vai dar ruim, rapaziada Olha lá, o policial tá Os caras foram dar a volta Fui lá por cima Ixi, olha lá, ó Divino, ó Ó, ó Ó, ó Só na plaquinha Olha lá, ó Só anotando a plaquinha aos golfe Quis pegar ninguém, não Mas só pegou a plaquinha É, filho Tem que tomar cuidado Os caras daqui tem a visão lá, ó Ver os caras saindo na contra, filho Já era Doido Olha o carro da noiva Olha a Porsche lá Parada Será que vai ficar? Hoje parou gente, hein, rapaziada Mas também o rolê hoje foi excomunal, mano Cê é louco Caiu a gente no rolê Tá moiadaço hoje Tá parando tudo Nós estamos aqui, ó Parada ali Tem uns carrinhos, ó A maioria foi embora Mas tá parando tudo Pois, rapaziada, vermelhona Mas essa cor do Fiesta, filho Laranjada Cê é louco Vai dar ruim, hein M2 Ou vai passar tranquilo Vamos ver Qual policial se posicionou Sei não, hein É doido